Boa tarde, aqui é Lecter, canal Ask Lecter Aqui eu estou tratando de uma playlist de eletrônica aplicada Eu comecei ela aproximadamente um dia e meio atrás É um exercício avaliativo Esse é o vídeo 7, o 8 já está no ar 7 já entra daqui a pouquinho Se você é novo no canal, eu agradeço a sua inscrição Agradecer o aluno Edson, ele fez uma pergunta Que em um outro vídeo propício eu vou responder Ligado a como identificar um CI, a posição dele E os comentários aí também, importante Bom, esse exercício eu vou tratar do Teorema de Nyquist Já me perguntaram como que fala Eu falo Nyquist aqui no Brasil e está tudo certo Bom, por onde começar? Dada a questão, sabe-se que a voz humana se estende de 20 Hz 20 Hz a 20 kHz O sistema de telefonia fixa digital, no entanto Usa uma taxa de amostragem de 8 kHz Julgue a verdade ou falsidade das afirmações abaixo Ela vai me dar uma série de afirmações Vou falar se é verdadeiro ou falso Por onde começar? Aí o Eduardo Descioli Aos poucos eu vou decorando o nome do povo, tá vendo? Abraça ele Abraça Giovandro também Olha lá, a voz humana vai de 20 Hz a 20.000 Hz O K valendo 1.000, né? Todo mundo sabe Hz é a unidade de frequência E a parte de telefonia fixa Ela usa uma taxa de amostragem de 8 kHz Primeira coisa, isso derruba demais Você vai olhar, ó Aqui é 8.000 Hz Ele encaixa aqui dentro Encaixa, porque aqui vai de 20 a 20.000 Hz 8.000 e encaixa Em concurso, às vezes, eles põem isso aqui, ó Fora da taxa Põe, assim, 21.000 Hz Ele não põe o K, ele escreve 21.000 Hz Ou põe 19,9 Hz Ele não encaixa aqui Mas, nesse caso, tudo certo E a gente vai falar da teoria Nikwist Você também vai achar o mesmo teorema Sendo chamado Teorema de amostragem de Shannon Que é o sobrenome dele Critério de Nikwist Mesma coisa Então, dependendo do livro A teoria é a mesma Mas a maneira de chamá-la Pode variar Isso não está errado, tá bom? Até a parte histórica dele Quando isso aqui foi teorizado O sistema de telecomunicações Quando isso foi comprovado Via testes, né? Dá pra testar A gente vai fazer Na medida dos possíveis testes Aqui nesse exercício mesmo É bem fácil A parte de telecomunicações Deu um boom No futuro Depois disso tudo Tentaram colocar um sinal de igual aqui E aí teve uma discussão enorme Na comunidade científica e tal Refizeram as teses E provaram que o Shannon Ou o Nikwist Estava certíssimo O igual nem sempre contempla O maior sim Então, a equação que a gente vai usar É sempre maior, tá? Vamos lá, ó Se eu tivesse que representar Todos os componentes Da frequência de voz Ou seja, de 20 Hz A 20 kHz A taxa de amostragem mínima Seria de 20 kHz Ou 20k amostras Segundo o critério de Nikwist Vamos olhar o critério A taxa de amostragem Tá aqui do lado esquerdo Eu chamo de FS É duas vezes o sinal original FM O F pode ser E colocado em minúsculo Eu coloquei em minúsculo Pra destacar só Se eu colocar 20k aqui Na taxa de amostragem 20 Dividido por 2 Dá 10 10 kHz Ele fica no meio Eu não consigo pegar toda A faixa aí Da voz humana Então essa é uma alternativa falsa Pra pegar Dentro do critério de Nikwist Eu coloco 40k Se eu dividir o 40 por 2 Que é da fórmula 40 por 2 Eu vou ter 20k O 20k ele pega toda a banda Falsa Aqui eu mostro como que seria Beleza? É assim que aplica Olha, esse teorema é bem mais complexo Daí lá pra frente fica enorme Mas daí vai ser mais pro pessoal de telecomunicações mesmo Antes da digitalização No condicionamento do sinal de voz Um filtro passa baixos Com frequência de corte de 4 kHz Deve ser usado para limitar A largura da banda Ou seja Da faixa de frequência Do sinal E satisfazer o critério de Nikwist Sim Eu concordo Tá Um filtro de 4 Deixa eu ver aqui 4 kHz Frequência de corte Sim Como que você pensa? Pega 8 kHz De um lado Maior Que é a frequência do sinal original 2 Se eu dividir Por 2 Eu chego na Em 4 kHz Que é o que ele está falando Antes da digitalização Isso aqui é verdade No condicionamento do sinal de voz Um filtro passa baixos Quem está vendo a teoria Quem é autodidata Pô, descobri que tem um senhor Que acompanha um canal autodidata 65 anos Não vou falar o nome Um abraço Parabéns O filtro passa baixas Com frequência de corte De 8 kHz Deve ser usado Para limitar Olha O critério de amostragem O critério de Nikwist Ou de Shannon É de falar Que tem que ser o dobro A amostragem Tem que ser o dobro Do sinal original Então aqui eu colocaria falso Não está sendo o dobro E segundo o critério de Nikwist O último aqui Conversou a D Olha aqui Esse aqui derruba o aluno O que é a D? É analógico digital Mas aparece assim na prova? Aparece E no concurso? Aparece Ele parte do princípio Que você sabe o que é a D Com a D Analógico digital O conversor a D Usado Deve ter resolução De ao menos 4 bits Essa seria a alternativa Espera aí Que está passando uma ambulância Beleza Se você olha a teoria Essa seria a alternativa Que mesmo que eu não soubesse nada Disso aqui Eu ia jogar fora Como um absurdo Por que? O teorema do Nikwist O Shannon Ele fala de frequências Ele não fala de sinal Analógico Muito menos digital Ou analógico digital Ele não trata de bits Pode ir lá Em outra fórmula Está ligado a isso Dependendo do circuito Que você montar Coloca uma frequência de entrada Uma de saída Converte em bits Tudo mais Isso aí Futuramente Mas O cerne da teoria É frequência Então Seria falso Porque ele não contempla isso A ideia aqui é recuperação de sinal Só Eu agradeço as inscrições do canal Ele é dividido em playlists O pessoal está acompanhando Eletrônica Aplicada Que é essa Circuitos lógicos Organização de computadores E assim vai Um abraço Obrigado por tudo pessoal Até mais